Ah, teacher! Eu nunca aprendi inglês porque é muito caro! Se você acha que um curso ou um professor particular de inglês custa caro, é só parar de comprar celular de 5 mil reais e gastar 300 conto em balada ou parar de gastar centenas de reais com cigarro e bebida que eu te garanto tranquilamente que você vai ter dinheiro para pagar não só um curso de inglês para você, como também para os seus filhos, para a sua namorada, namorado, marido, esposa, enfim, enfim... Ah, não desisto! Eu não aprendo inglês porque é muito difícil! Se você acha que não aprendeu inglês porque é muito difícil, você queria que fosse como? Igual aprender uma continha de mais, tipo 2 mais 2? Se bem que tem gente que empaca ainda nessa conta, né? O idioma não é difícil, pelo contrário, é um dos mais fáceis do mundo. Dê chance a ele e a si mesmo para aprender e você vai ver como você consegue. Pode demorar, mas você consegue. Olha só um exemplo. Quando você começa a trabalhar em um local novo, sabe? Uma nova função. Não é difícil também? Mas você se empenha, se esforça e aprende, não é verdade? Afinal, você vai ter o salário, você quer dinheiro, é do seu interesse. Quando você começa a dirigir, por exemplo... Outro exemplo, dirigir. Não é difícil quando você começa, mas é do seu interesse dirigir, pegar o carro, sair e tudo mais. Não é verdade? Então, como é do seu interesse, você vai lá e consegue. A mesma coisa como andar de bicicleta, né? Para você pegar lá com os amigos do bairro, quando você era adolescente, pequeno, enfim. Quando é do seu interesse, você se empenha, se esforça e consegue. E é a mesma coisa com o inglês. Eu não consigo aprender inglês porque eu não tenho tempo. Se você acha que não aprendeu inglês porque não tem tempo, eu sugiro que você pare de consumir coisas que não vão te levar a lugar nenhum e que só te fazem perder tempo. Como, por exemplo, ficar horas e horas no Facebook, bisbilhotando a vida dos outros, né? Em grupos no WhatsApp. Essas coisas são matadores de tempo, como eu já falei em alguns vídeos anteriores. A não ser, é claro, que você utilize essas redes sociais para aprender inglês, assistindo a grandes professores muito bons que nós temos aqui na internet, no YouTube, no Instagram e tudo mais. Aí você pode. Eu sugiro que quando você estiver no trem, no ônibus, metrô ou no carro, né, voltando para o trabalho, escute áudios ou podcasts em inglês para você treinar o seu listening. Se você estiver de transporte público, dá até para você levar um livro em inglês e ler também. Sugiro que você acorde mais cedo ou dorme um pouquinho mais tarde em prol do seu objetivo, em prol do seu sonho. Porque se você não for atrás, ninguém o fará por você. Ah, eu não gosto de inglês, eu não gosto, eu detesto! Se você nunca aprendeu inglês porque não gosta do idioma... Vem aqui, nenhinho. Como é que você não gosta de algo que você não conhece? Me responde. Só existem dois tipos de pessoas que não gostam do inglês. Um, as pessoas que nunca quiseram aprender o idioma. E dois, as pessoas que desistiram de aprender. E também, só existem dois motivos pelos quais você não fala inglês ainda. Uma, o primeiro, porque você nunca começou a estudar. E o segundo, porque você desistiu de aprender. Percebe? Não seja vítima de suas próprias desculpas. Quem realmente quer, quem realmente precisa, dá um jeito e não fica de mimimi, sabe? E lembre-se de uma coisa. Que daqui a um ano, você vai ter desejado ter começado hoje. Então não deixe para amanhã o que você pode começar a fazer hoje, ok? Mola a consciência, força. Estamos aqui para ajudar com os nossos conteúdos. Outros professores também estão aqui. Você consegue ter acesso ao conhecimento de uma forma gratuita. Então aproveite, faça por onde, vão para frente, não se abata. Com certeza você vai conseguir ótimos resultados. Pense em tudo isso. Like nesse vídeo para ficar feliz. Não se esquece de se inscrever nesse canal se você é novo por aqui. Compartilhe esse vídeo com um amigo seu que precisa ouvir essa mensagem, que quer aprender inglês. E não se esqueça também de me seguir lá no Instagram, arroba juniorsulveiroficial, para mais dicas de inglês. E lá também você vai fazer a poll time, a enquete de inglês mais divertida do Instagram. Thank you very much for watching. E lembre-se, see you around. Bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho